E aí pessoal, agora aqui eu vou, eu já fiz o bombom, né, bombom de jacobá com xarope, né, e eu vou colocar agora dentro das caixas, um por um, uma por uma, olha as abelhinhas aqui como estão, estão firmes, né, então vou pegar um bombom desse, vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só e mostrar para vocês, vou colocar desse lado de cá, aí eu dou uma apurada aqui, e vou colocar assim, um por um, para ver se elas vão gostar ou não. Eu já fiz o teste de uma outra caixa ali, e deu certo, deu certo assim, ela aceitou, né, ela aceitou, então, eu acho que vai dar, vai dar bom. Vamos ver, essa daqui, essa daqui é outra, essa está um pouco mais fraca, dá para ver pessoal, eu vou colocar bem no cantinho, e depois eu quero, para mim ver certinho, pelo acetato, para não ficar abrindo toda hora, se ela vai, no que eu tirar o acetato, a parte da, do escuro aqui, eu vou conseguir ver, se ela está pegando ou não, vamos uma por uma, é, essa receita, é bem simples de fazer, eu só peguei o jatobá, raspei, né, peguei, teneirei ele, é, triturei ele, triturei ele, e, e, peguei, e misturei ele, é, misturei ele com, o xarope, o xarope, vocês sabem como que é fácil fazer, né, é, água, açúcar, ferve, dissolve todo o açúcar, depois de dissolver, você coloca, é, um pouco de limão, depois que você colocou o limão, você vai, aí, esperar esfriar, quer dizer, desculpa, ferve por um tempo, né, ferve por uns 3 minutos, essa daqui está bonita também, eu vou colocar aqui no cantinho também, aqui, bem no cantinho aqui, ó, olha lá, bonitinho, né, e depois de 3 minutos, você desliga o fogo, e deixa, e deixa ela, esfriar, e depois você, vem e alimenta elas, aqui eu tenho uma mirim, droriana, vocês conseguem enxergar lá dentro, mirim droriana, eu coloquei um bombom grande lá, ó, o bombom coloquei lá, nem vou colocar esse bombom de jatubá aí, porque já tem um enorme para elas, né, então, não, não vou mexer lá, essa daqui é uma divisão, tem aí no canal, se vocês, quiserem, ó, é o número 14, dá uma passada no canal, olha para ver como que está, a divisão, como foi feita, tem, como foi feita ela, e tem, o resultado, vou até dar uma olhada para ver, com vocês aqui, como que está o resultado, dá para ver, dá, a postura dela está muito bonitinha, vou até abrir um pouquinho mais, para vocês dar uma olhada, já tem uma melhora, voltando aqui, a postura dela, como que está, né, não vi a rainha, mas ela já se escondeu, está bonitinho, estão fazendo postura, tem abelha, deu certo, ela não está puxando muito xarope, isso daqui, aí eu parei de dar xarope, e coloquei, mel, mel mesmo, mel para elas, eu vou pegar mais um, bombomzinho aqui, pegar um menorzinho, vou colocar lá no canto, é invasível mesmo, mexer com elas assim, mas, olha lá, está lá no canto, eu vou deixar aqui, como elas estão fazendo, a rainha está fazendo postura, vai que vai, que elas pegam esse alimento, e melhora bastante, né, então, mais uma alimentada, é ruim fazer, é, vídeo, com uma mão só, e abrir as caixas, então pessoal, eu, eu vou dando umas paradas, volto já, agora, eu abri essa mais velha aqui, essa bem antiga, deve ter uns 3, 4 anos, que eu tenho ela, vou colocar o bombomzinho, lá no canto também, vamos ver se ela, difícil fazer, com uma mão só, coloquei lá no, no cantinho, ela tem muito alimento, essa nem é alimento ela, não gosto nem de alimentar ela, porque, ela é muito forte, ela é, é uma, genética boa, ela tem bastante abelha, é, super calma, não é, eu posso bater, né, ela já está acostumada, não preciso mais bater, é, na caixa, que sai aquele monte de abelha, é bem de boa, essa, olha a entrada dela, como que é, linda, né pessoal, muito show, né, essa daqui, eu já alimentei ela, então, nem vou me alimentar ela, vamos, do outro lado, deixa eu dar uma parada, e já já eu volto com vocês, agora, eu vou alimentar, essa número 3, essa número 3, essa número 3 aqui, também, é um pouco forte, é, deixa eu pegar o, é um pouco mais forte, essa número 3, ó, coloquei o bombom, para elas, faz um mês, elas já acabaram, com o bombom, tá vendo pessoal, bombom de pólen, eu tinha, eu estava alimentando, com bombom de, é, com pólen de ápice, mais, mas, eu acho, que não é muito, é, muito legal, não, então, eu vou, vou fazer um teste, vou colocar esse bombom, assim, vamos ver, se elas pegam, esse bombom, vou começar a alimentar, vou fazer, esse teste, primeiro, né, vamos ver, se der certo, se der certo, eu continuo, aí, eu tenho uma, uma matinha, aqui perto de casa, e ela, tem, vários pés de jatubá, e estamos na época, do fruto, qualquer coisa, eu pego mais jatubá, e vou, esperar um mês, mais ou menos, um mês não, uns dias, né, se essa daqui, ela consumiu, todo aquele bombom, de ápice, eu acho que, mais uns, cinco, seis dias, eu volto aqui, se ela consumir, esse bombomzinho, que eu coloquei, de jatubá, aí, eu vou, é, começar a alimentar, só com esse bombom, de jatubá, porque é muito, barato, né, você só vai gastar, com mel, com, com açúcar, aqui, eu não lembro, se eu coloquei, bombom, para essa daqui, deixa eu dar uma olhada, ah, coloquei, só que essa daqui, não, não pegou, eu vou colocar, esse bombom aqui, agora, vamos ver, vou colocar aqui, no cantinho, aqui, vou, vou colocar aqui, no cantinho, vamos ver se ela pega, então, essa daqui, já não, não, não pegou, muito, o bombom, de ápice, né, de, pólen de ápice, essa aqui, é uma divisão, já faz, quase, oito meses, que está aqui, está, está muito boa, também, está muito forte, rapidinho, vê, tem muita abelha, aqui dentro, também, ela tem alimento, o bombom, também, ela consumiu, o bombom, que eu coloquei, para ela, ela consumiu, o bombom, já, ela tirou, todo o bombom, que estava aqui, então, vou colocar, vou colocar, até aqui no cantinho, bem longe, para ver, se elas, pegam, opa, tem que, encostar ele, ficou bem, lá no cantinho, do outro lado, elas estão fazendo, uma reserva, de mel, eu estou alimentando, uma vez por semana, para elas, não ficar dependente, também, de mim, não ficar, fiotão, só, eu alimentar, todo dia, toda semana, também, bastante quantidade, eu faço assim, eu olho, a caixa, se a caixa, tiver, muito, bombom, fechado, é bombom, é, esses potes, fechados, eu, não, alimento, ela não, eu deixo, então, bem pessoal, aqui, foi só, um, 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 vídeo, mostrando, como que eu faço, umas alimentação, com as minhas, manda saia, só, vou alimentar as manda saia, hoje, tá, então, quem ficou, assistindo o vídeo, até aqui, meu, muito obrigado, você não é, inscrito no canal, se inscreve, ajude-nos, a chegar a mil inscritos, ficam todos, com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.